Fala galera, beleza? Já tem um tempinho que a gente não coloca vídeo no canal aí É porque a gente tá trabalhando duro aqui pra poder terminar logo o nosso clube de tiro, né? Hoje a dificuldade maior que a gente tem pra gravar os nossos vídeos É a questão do clube de tiro, porque não se pode atirar em qualquer lugar, né? E os clubes de tiro mais próximos que tem aqui é muito longe A gente tá aqui trabalhando pesado aqui pra fazer a construção do nosso próprio clube de tiro Porque a gente pode gravar vídeo aqui todo dia, né? Eu vou mostrar pra vocês agora um pouco de como é que tá ficando Do que a gente já fez aqui Olha só, isso aqui é tudo galhos de espinho, de algumas coisas que a gente derrubou aqui Justamente no barranco Observe que o clube de tiro ele vai até depois daquela serra lá, ó Ele vem aqui em linha plana e no final aqui tem esse barranco aqui, ó Que sobe, tá vendo? Dá pra você perceber que é um barranquinho assim, ó Que sobe um pouquinho E a máquina vai justamente cavar essa terra aqui todinha Pra fazer uma pista de lá daquela cerca lá, ó Até aqui, dá mais ou menos aqui 80 metros Aqui é o final do terreno, daqui pra lá já é outro dono E é uma mata abandonada, entendeu? O nosso terreno ele pega aqui, ó Onde tá essa linha aqui, tá vendo? Se você seguir essa linha aqui, ó Daqui pra lá a gente tem 60 metros E pega assim essa terra todinha aí, ó Todo esse plano aqui, essas árvores, tudo é nosso aí Onde vai pertencer ao clube de tiro Muita madeira que a gente tirou A gente já vai aproveitar pra fazer uma cerca Aqui no fundo Tivemos mais de 40 morãos desse aqui, ó Um morão bem grosso, tá vendo? Uma madeira boa E a gente vai aproveitar pra fazer essa cerca nessa linha aqui, ó Ó, aqui temos outro morão Aqui nós já temos mais um Eu já coloquei aqui É... 30 morões desse aqui, né? São 60 metros E aí... Eu coloquei um morão desse a cada 2 metros, né? Aí eu vou aproveitar esses morãos pra fazer a cerca do fundo Olha só o tanto de morão que a gente tem aqui ainda Que a gente cortou, ó Só nesse tronco aqui, ó A gente cortou 4 galhos, né? Cada galho desse aqui deu 4 morãos Então, só aqui foi 16 morãos nesse pezinho aqui, ó Ó, outro aqui Outro ali Outro ali, tá vendo? Outro aqui Aqui já tem mais um Os que vai fazer essa cerca do fundo aqui, ó Eu já fiz Já botei tudo no lugar, ó Então aqui, tá vendo? Outro ali Falta só cavar agora Trazer o arame pra colocar Olha só Tá vendo essa linha aqui? Essa linha aqui que vai em linha reta aqui Nosso terreno ele vai aqui, ó Deixa eu ir pra cá Sai do mato Nosso terreno ele pega aqui Ele vai embora aí, ó Tá vendo? Isso aqui foi tudo a madeira que a gente já derrubou Olha só Os morãos estão tudo cortadinho aqui já Tudo no lugar Tá vendo? Só pra gente passar o arame Ó ali Lá tem outro, tá vendo? Eu não vou até o final não Mas ainda tem muito Muito mato aqui que a gente vai queimar Tá vendo? E tirar muito mais Morão aí de madeira Pra gente fazer nessa cerca Vamos lá embaixo agora Pra gente dar uma olhadinha Ó Aqui foi outra Outra árvore que a gente tirou Tá vendo? Já serrei aqui, ó Esse aqui ainda Não, aliás Esse aqui tá serrado já É porque tá Encostado um no outro Mas já serrei aqui Tá vendo? Aqui já tem outro morão aqui Tem mais um aqui Outro ali Tem mais uns ali embaixo Ó Que ainda falta serrar Que tem que tirar essa Essa bagaceira de folha ainda Mas tem muita madeira aqui Que dá pra aproveitar Pra fazer cerca Nem eu imaginava Que ia dar esse tanto de madeira Né? Eu achei que ia ter que comprar Mais ou menos aí Quase 100 Estacas de alcalipto Pra poder cercar Todo esse terreno aqui Mas Só as madeiras que a gente tirou aqui Dá pra cercar essa parte do fundo todinha E lá na frente A gente bota os alcalipto Pra ficar bonitinho, né? Aqui mesmo nós temos outra madeira A madeira é boa Olha só Madeira roxa, ó Boa Falta só fazer um tratamento nela agora Dar uma pintura com óleo queimado Essa madeira aqui Deve dar em torno de uns 10 metros Ela vai ter lá embaixo Então se você serrar aqui As estaquinhas de 2 metros cada uma Dá pra fazer aqui uns 5 morões só Essa árvore aqui Ela vai ter lá embaixo Tá vendo? É muito alta Vamos descer ali embaixo Pra gente dar uma olhada Então Então como eu falei Aqui é o fundo do terreno Ele pega nessa linha aqui E ele faz essa divisa aqui, ó Ele pega Daqui Pra lá E daqui Pra baixo Então Essa área aqui da esquerda Beirando esses pés de cacau aqui, ó Pra cá é nosso Vamos descer lá embaixo A gente tava Ali em cima Tá vendo a bandeirinha aqui? Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas tem uma bandeirinha amarela ali Que é onde a gente A gente tava aqui em cima Então beirando aqui, ó Essa lateral aqui Aqui é a parte do barranco Como eu falei Ele sobe um pouquinho Que é onde eu vou tirar essa terra Pra fazer a pista de tiro Então nessa lateral aqui, ó Passando por aqui É... A gente tem a lateral do terreno, né? Essa madeirinha aqui, ó É o que marca A lateral do terreno Tá vendo? Essa madeirinha aqui Então o terreno pega aqui Em linha reta aqui, ó Até aquela bandeira Que tá ali em cima E ele passa aqui Nessa lateral aqui Por isso que eu não tirei Esses pés de cacau daqui pra cá Porque já não pertence ao meu terreno A minha cerca ela passa aqui, ó Nessa reta aqui, ó E daqui pra lá Que é nosso Tá vendo como é plano? Vamos ali até o outro lado ali Dentro do nosso terreno aqui A gente tem esse pé de jaca Já tem ali algumas jacas ali Tá vendo? Tem esse pé de jaca aqui Toda essa área aqui, ó Pertence ao terreno Esses pés de cajá aí Esses pés de cacau Vou deixar Esses pés de cacau mais velho Eu cortei Esses pés aqui Mais novos eu vou deixar E olha só Aqui é a parte do barranco também Que a gente pretende cavar E vai até lá em cima Isso aqui, ó É lenha que a gente tirou Pra queimar Eu dei pro rapaz do motosserra É um tipo de madeira Que ela não serve pra fazer estaca Porque ela apodrece rápido Mas serve pra queimar Aí eu tô dando pro rapaz Tem muita madeira Tá vendo essa madeira toda Que tá aqui, ó É pra queimar Já separei aqui algumas Pra fazer estaca também Aqui temos outro pé de jaca Aqui estamos no final Aqui do terreno Do outro lado direito Observe que já tem todas as madeiras ali, ó Já coloquei aqui tudo no lugar, ó Pra fazer a cerca Aí, ó São madeiras boas também Que dá pra fazer estaca tranquilo Ali dentro ainda temos mais Pra mais de 20 estacas dessa aqui Que eu não consegui carregar Do peso que é Olha só o tanto de morão Que a gente conseguiu fazer aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco São morões bons Isso aqui mesmo é genipapo, ó Madeira excelente pra fazer estaca Ó Genipapo Aqui você pinta ele com O óleo queimado, né Olha só mais o tanto de madeira Que tem ali dentro, ó Isso aqui é madeira pra queimar, ó Olha só o tanto também Que o rapaz cortou Falta a gente carregar Muita madeira também Ó Aqui mais estaca Que a gente tirou, ó Ó Os morão bons Tá vendo? Que vai dar pra fazer Essa lateral todinha Aqui da cerca Olha, tem mais aqui no chão Então Acredito que vai ficar Madeira suficiente Pra gente Cercar o terreno aí